Portanto, fico bastante perplexo para perceber se o PSD mudou posição ou qual é a posição do PSD. Porque dizer Montixe sim, mas não vamos alterar uma lei que permita a um só município inviabilizar uma infraestrutura que é de alcance nacional é algo que nós temos que meditar. Se o PSD não vai votar nada, nem vai fazer nada. Ele imita-se a dizer que, caso isso venha a colocar-se, não altera uma lei para satisfazer uma situação em concreto. Compete, portanto, ao Governo cumprir a lei que está em vigor e não procurar alterá-la para lhe servir e cumprindo essa lei tem naturalmente de dialogar com os municípios. A Suprema-Ministro vai reunir-se com seis presidentes dos municípios afetados pela construção do aeroporto do Montijo. A reunião foi marcada de urgência para quarta-feira. António Costa diz que pretende responder às preocupações de cada um dos autarcas.